O áudio obtido pela Folha de São Paulo aponta que o integrante da equipe do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, mandou um cinegrafista da Jovem Pan apagar imagens do tiroteio que terminou com um suspeito morto e interrompeu a agenda do candidato em Paraisópolis, na Zona Oeste de São Paulo. Vamos ouvir. O candidato Tarcísio de Freitas se manifestou por meio de uma nota publicada nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aí no Twitter. Ele escreveu Transformar um episódio de violência em uma narrativa mentirosa é algo que extrapola qualquer limite, é injustificável. Chega de fake news. A nota sobre Paraisópolis é essa. Sobre a matéria publicada pela Folha de São Paulo, é importante esclarecer que há uma grave tentativa de descontextualização do episódio e de interpretação equivocada do áudio. Em primeiro lugar, o cinegrafista, bem como outros jornalistas que estavam na situação de risco, foram colocados na van da campanha para garantir a segurança na saída do local. Ao chegar na base, um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista da Jovem Pan se ele havia filmado aqueles que estavam no local e seria possível não enviar essa parte do vídeo para não expor as pessoas que estavam lá. Durante a agenda, diversos representantes da imprensa que estavam presentes fizeram imagens da situação e colocaram no ar. Nunca houve nenhum impedimento por parte da campanha em relação a isso. Qualquer afirmação que questione isso é mentira. Segunda nota. Ainda na nota em nome da campanha, Tarcísio e a equipe destacam que todos eles e o Instituto passaram por um episódio traumático no qual tiveram as suas vidas em risco, o que diz a nota. O uso desrespeitoso de parte da imprensa e da campanha de Haddad sobre esse episódio é algo que extrapola qualquer limite referente a posicionamentos políticos e a disputa eleitoral. Posição aí do candidato. Posso tirar a nossa reportagem ao vivo? Estela Borges tem mais informações sobre esse caso e também sobre esse momento decisivo para o Tarcísio de Freitas. Estela, boa noite para você. Tudo bem, Diego? Boa noite. O Tarcísio comentou hoje sobre essa questão do áudio, né? Depois de um comício que ele fez em Osasco, aqui na Grande São Paulo. E o que ele disse foi, olha, pode ser que isso tenha acontecido realmente, porque a gente viveu ali um momento de tensão. Pode ser que alguém tenha falado, mas no intuito de proteger a equipe de segurança dele, para preservar ali a imagem das pessoas, o que eles têm dito realmente é isso. Não houve nenhum tipo de distanciamento ao trabalho da imprensa, que não foi a sua intenção. Foi realmente de proteger ali a identidade das pessoas que fazem a segurança dele e que tinham acabado de passar por uma situação de estresse, né? Eu estava nessa agenda dele em Taraisópolis, quando ele se tirou ferido. E realmente foi uma situação complicada, Diego. Pois é, é uma situação aí, nesse momento de campanha, né? Ficou um mal entendido, né? Não sei se a nota soluciona esse mal entendido. E, mais uma vez, a equipe fala que foi um momento traumático para a campanha. Enfim, você que está acompanhando, Estela, os movimentos de Tarcísio de Freitas, qual que é a expectativa a partir de agora para os próximos dias, últimos dias de campanha, não é? Olha, Diego, ele tem focado muito aqui na região metropolitana. Na maioria das cidades, o Haddad teve um desempenho superior aqui. Então, só hoje ele teve dois compromissos aqui. O primeiro foi em Osasco, foi uma carreata e depois um mini-comício ali. Depois ele foi para Carapicuíba, que é uma cidade de Vigilinha. Também o mesmo roteiro, uma carreata. Depois um comício para, enfim, atrair ali os eleitores. Há todo tempo ele fala em reeleger o Bolsonaro, sobre a importância disso. E seria muito importante ter o governo federal alinhado com o governo estadual. E também reforça que os números deles são diferentes, né? Porque a gente deu essa notícia na semana passada. Que mais de 500 mil eleitores votaram no número 22 para o governo estadual, achando que ele, o Bolsonaro, pertence ao mesmo partido, né? E o Tarcísio é do Republicanos. Então, ao tempo todo, eles têm reforçado essa questão. E uma outra coisa importante também é que, de manhã, ele recebeu o apoio da executiva municipal do PSDB aqui em Portugal. Perfeito. Estela Borges, ao vivo, com detalhes sobre esse momento da campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Obrigado, viu, Estela? Bom trabalho. Obrigada para você também. Ainda sobre esse caso, a Folha apurou que as imagens que já tinham sido enviadas à Jovem Pan, no momento, logo após o tiroteio, né? A emissora passou a exibir essas imagens do local e também da ação da polícia retirada às pressas da equipe de Tarcísio. Procurada e informada sobre o teor da reportagem, a emissora se manifestou por meio de uma nota. Abre aspas. A Jovem Pan exibiu todas as imagens feitas durante o tiroteio. O trabalho do cinegrafista permitiu que a emissora fosse a primeira a noticiar o ocorrido no local. Fecha aspas. A nota completa você acompanha no nosso site. A CIDADE NO BRASIL